Música Eu passo a maioria do tempo sozinho em casa Sem ninguém a casa vazia, só eu dentro de casa As vezes quando não tem nada pra fazer eu vou e boto um filme pra assistir Pra passar o tempo Mas quando cria coragem eu boto um filme de terror Eu sou tão medroso pra assistir filme de terror Que mal eu boto o filme, o filme mal começa Eu já fico escutando coragem de casa E já fico comigo Porque as vezes eu penso Até o capeta usa o espírito mexendo nas coisas Bate nas coisas pra fazer medo ao cabo Vou procurar um filme aqui Porque eu acabo de ficar sozinho Porque eu não sei fazer nada É muito ruim É muito raustivo Vou procurar um filme bom aqui Não tem nenhum filme bom aqui rapaz Só tem filme de ação, revista, desenho Sabe, trepússulo E o diabete Eu tô com a coragem, eu acho que eu tô assistindo Acho que eu assisti O Grito Filme de terror aqui, você acha que Eu tô com a coragem dos cachorros doidos Acho que eu assisti isso aqui mesmo O Grito Aí eu assisti pra ver se eu tenho medo Mas não tem não, eu sou corajoso Vai tudo bem né Escolhi o filme Foi preparar pipoca, refrigerante Mas o filme que eu fui inventar de assistir O Grito Pelo amor de Deus Quando eu assisti esse filme Eu fiquei assombrado por três dias O jeito que eu sou medroso pra assistir filme de terror É desse jeito aí mesmo Mas tudo bem né Eu terminei de assistir o filme Quando eu fui olhar, sei lá Meia noite Eu sozinho em casa Eu tinha terminado de assistir um filme de terror Do jeito que eu sou medroso Tava me cargando todo de medo E do jeito que eu tava sozinho em casa Eu tive que ir apagar a luz dos cômodos tudo Porra Fui sozinho apagar a luz dos cômodos tudo Mas eu fui me morrendo de medo Fui morrendo de medo e cantando música de louvor Pra livrar os maus Porque eu tava com medo tão grande Eu tava assombrado por causa desse filme Menino Eu fui apagar essa luz com um medo Mas com um medo que vocês nem imaginam Olha o jeito que eu fui apagar a luz dentro de casa O senhor tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Ai meu pai do céu Jesus Eu estou louvado como o senhor Eu estou morrendo de mim Ai meu Deus do céu A câmera caiu Meu Deus do céu Jesus amado Meu pai do céu Jesus O amor de Jesus Está entre nós Misericordioso O amor de Jesus O amor de Jesus É mais poderoso que O senhor Meu Deus do céu O amor de Jesus Ai meu Deus do céu O amor de Jesus Bom pessoal Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Compartilhar com a galera Se inscreva no canal Para me ajudar o canal O link dos meus últimos vídeos Está aí embaixo São perguntas que todos os alunos fazem Obrigado Obrigado Você aí que é inscrito Você que quer mandar uma ideia de vídeo Ah eu gravo É só deixar aí nos comentários Só deixar aí nos comentários Comenta aí se você se anda dentro Ficou com esse vídeo aí Que eu fiz E obrigado Você na muda E fui Mais anos Espera aí Me siga no Instagram Me siga no Facebook Quando eu for postar vídeo novo Vou avisar lá no Instagram Então me segue aí embaixo O link também vai estar aí embaixo E dessa vez Obrigado Você na muda E fui